A curva aqui ó, f*** eu, não cuzão, ah meu, vai tomar no teu c** Ó, tô quase amistando o checkpoint, aí o bloco, velho, eu vou te matar Acaba me batendo, nossa que cuzão, velho, eu vou te matar tanto Olha só meu sangue aqui pessoal, segura, cê é louco cachoeira, tá, ó mais fácil Não sai daqui, velho, sai daqui, cuzão, você me atrapalhou de novo, vou te quicar do comando Essa é o bichão mesmo, hein, doido Nossa, que trouxa que ele foi, galera, na boa E aí, velha, beleza? Caralho, foge não Filha da p*** E aí, velho, boa? Você viu meu caminhão? É, você viu meu caminhão? Filha da p***, mano, perdi meu caminhão, caralho Ei, viu meu caminhão? Hein, caralho, viu meu caminhão, desgraça? Caralho, caminhão, eu quero que você devolva Eu nunca vou ganhar a vida agora, mano